Esse é o Biel Beat, vai, só tu mandelão, mandelão Cê tá com a xereca, desce, 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 desce com a xereca Cê tá com a xereca, desce com a xereca Porque o Biel faz beat pela sua xereca Porque o Biel faz beat pela sua xereca No escurinho do quartel vou covo que vá pro vá Cê tá com a xereca, desce, 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 des Esse é o Biel Beats que vai te passar a visão Biel Beats Cê tá com a xereca, desce, 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 desce com a xereca Cê tá com a xereca, desce com a xereca Porque o Biel faz beat pela sua xereca Porque o Biel faz beat pela sua xereca No escurinho do quarto é o cuvo que vai pro VAP Cê tá com a xereca, desce, 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 des Tantando nela Botado, 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 botadão Botadão, botadão, botadão Botado, botado, botadão, botadão Esse é o Bielpites que vai te passar visão